Que os longos cabelos louros com descoloração global, meus amores, global, da Caroline Lima e Mega Hair, a internet já sabe. Afinal, a gatíssima nunca escondeu que usa extensões para manter o visual que ela tanto gosta. Mas o que ninguém tinha visto até então com 100% de clareza, era o verdadeiro cabelo da Carol por trás do Mega Hair, sem o Mega. E aí, constelação? No Domingo Curioso de hoje tem fofoca capilar quentinha sobre o louro dourado global, meus amores, global, da Caroline Lima, que é marca registrada dela e também o estilo de cabelo que ela mais gosta. Ela já tentou sair, mas não teve jeito. Inclusive, tem tudo que ela já fez nos cabelos aqui no canal. Já mostrei pra vocês as transformações, os momentos em que ela quis ir pra um louro um pouco mais sutil, porém não aguentou e voltou no seu louro descolorido global. Só que com isso o cabelo real da Carol está bem danificado. A polêmica de hoje é que, em setembro do ano passado, ela apareceu com um cabelo mais curtinho e disse que estava sem Mega Hair. Porém, recentemente, rapidamente, num vídeo, ela apareceu com um cabelo bem diferente do que ela havia dito que era o dela sem o Mega. O público tá se perguntando, Caroline Lima mentiu? Domingo Curioso tá começando aqui em ritmo de carnaval. O que você vai fazer no carnaval, constelação? Espero que maratonar os vídeos da Estrela também, os vídeos que você perdeu. Aproveite pra você aí descansar e assistir muito o seu Estrelando. Não esquece também de deixar o like nesse vídeo, que é muito importante. Compartilha com os amigos. Inscreva-se no canal também, ative todas as notificações. Você é meu convidado e minha convidada de honra pra fazer parte da nossa constelação. E hoje é Domingo Curioso! Isso significa o quê? Constelação. Você que já está aqui já sabe, hoje é dia de Palavra Misteriosa. É uma palavrinha que eu vou deixar no final do vídeo. Você chegou até lá, descobriu, deixa nos comentários. Não revela que é a palavra misteriosa, não, mas a Estrela vai saber. Deixa lá a palavrinha e aí você participa da dinâmica da Starbox, quando você comenta bastante no canal e também nas redes sociais. Bora pra mais um vídeo, então? Oi, oi, meus amores. Eu sou a Estrela e esse é o Domingo Curioso do seu Estrelando. A Estrela e a Estrela e a Estrela Caroline Lima! A Carol já apareceu diversas vezes aqui no canal. Não tem como não falar das madeixas louro global, meus amores. Global da influenciadora que é um arraso. Da última vez que nós falamos sobre os cabelos dela, nós vimos que estava bastante danificado, seco, porque a gente viu as mechas quebradas se sobressaindo ao mega hair. Mas até então, junto com o mega hair, a gente não tinha visto completamente sem as extensões. E o cabelo, com esse tipo de descoloração, é o tipo mais agressivo com estelação para os fios, porque ele não vai deixar nenhum fiozinho sequer sem descolorir. E é desde a raiz, realmente. E os retoques, então, também são constantes. Então, é também um dos estilos mais difíceis de manter. Falando assim, mantendo a integridade do fio, né, constelação? Porque num retoque, se a descoloração, que seria só na raiz crescida, acaba pegando na parte já descolorida, é um risco altíssimo de corte químico. E aí, se você leva para o comprimento, piorou, né? Corte químico também. Tem exemplos recentes aqui no canal, inclusive, viu? De quando isso aconteceu. Isso assim, um dos melhores produtos do mundo, que com certeza a Carol tem acesso. Inclusive, ela vai só em salão de cabeleireiro top, mas a fibra capilar não aguenta. E a Carol vai mantendo com o Mega Hair pra poder ficar no estilo que ela gosta. E eu acho isso super válido. É um ótimo acessório, um ótimo aliado, o Mega Hair, as extensões, quando isso é colocado numa técnica correta, respeitando o couro cabeludo. E Mega Hair também é compromisso, né? A gente sempre conversa por aqui, que precisa da manutenção certa, dos cuidados necessários em casa também. E olhem que, às vezes, até o Mega Hair da Mami Poderosa fica seco nas pontas. É um cabelo humano, um cabelo super descolorido, que não recebe nutrientes de nenhuma outra fonte, a não ser dos tratamentos que ela colocar ali nesse fio, né? É que com os famosos, é assim, o Mega Hair ficou seco, tá feio, vai lá e troca. Não é, meus amores? Agora, pessoas comuns aqui na nossa realidade, a gente sabe que não é assim que funciona, né? Vai guardar o dinheiro pra colocar o cabelo do Mega Hair, que não é fácil. Cabelo humano de qualidade é caro. Então, também tem que prestar atenção aí nesse pós, né? Manter os cuidados com esse cabelo. E ela gosta de colocar cabelão mesmo, cabelos bem longos e fica lindíssima, né? É até difícil da gente imaginar a Carol com outro estilo de cabelo. Ela chegou a colocar uma peruca castanha pra fazer um suspense numa transformação de cabelo que eu mostrei pra vocês, e aí eu já fiquei, Carol, pelo amor de Deus, não, esse cabelo não é pra você. Então, realmente combina bastante com ela também. E olhem quando ela aprende. Aparecem aí os cabelinhos reais, né? Essas mechas mais curtinhas. Só que também o Mega Hair é bem discreto, é bem colocado. Ela pode prender o cabelo com tranquilidade. Percebam nessa outra foto aqui. A gente vê os cabelinhos bem quebradinhos da frente. É uma região que já tende a ser mais frágil, né? Essa área do contorno do nosso rosto. E aí, com a descoloração constante, não tem jeito. O cabelo quebra mesmo. E a Carol, ela não gosta de ficar com a raiz aparecendo. Começa a aparecer a raiz, ela já quer retocar. Tá sempre retocando. Às vezes, ela retoca só com tinta super clareadora, que é menos pior. Relembrando a você que tem tudo aqui no canal. Inclusive, na pandemia, ela mesma retocava a raiz. Eu coloquei tudo aqui pra vocês, tá bom? Se você quiser acompanhar ou relembrar, você pode colocar na pesquisa do YouTube Caroline Lima Estrelando, ou só navegar aí pelo canal. Mas, constelação, pra deixar a cor bem limpa e clara, ela parte pro descolorante mesmo. Então, não tem jeito. E a química constante vai desgastando o fio. Em 18 de setembro do ano passado, 2023, a Carol fez uma mudança radical pros seus seguidores e pra ela também, em relação à sua própria imagem. Porque ela apareceu assim, com o cabelo curto. Ela, que sempre teve mega hair longo, extra longo, apareceu com o cabelo curto e disse o seguinte, uma nova mulher. Isso também só mostra que ela fica linda com todo tipo de cabelo. Né, meus amores? Belíssima! Repita comigo. Belíssima! E quando apareceu com esse novo visual, a Carol disse aos seguidores que tinha tirado o mega hair. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Então, galera, só uma nova mulher, tirei o mega. E meu cabelo tava muito seco, muito quebradiço. Até me assustei, menina. Esse foi um trechinho do vídeo que eu coloquei pra vocês, que ela tá fazendo uma publicidade, mas pra vocês ouvirem ali a parte que ela fala que ela tirou o mega hair. A gente percebe, no momento da lavagem, que sim, que o cabelo real dela estava ali em sua maioria. Mas não, constelação. Ela não foi completamente clara no discurso, por quê? Aí ela não tinha tirado todo o mega hair. Aí ela tirou o mega hair longo e tirou muitas faixas de mega, mas pelo menos uma faixinha pra preencher as pontas ainda tinha, tá? É impossível da Carol, depois de tanto tempo com o global e com todos os danos que a gente já viu, é impossível tirar o mega hair completamente e o cabelo tá assim, bem cheio, com a base bem cheia, a base bem preenchida, esse cabelo assim, bem retinho, essas pontas bem cheias, por quê? Pra mesclar os dois cabelos, ficar sem divisão, o cabelo real é desfiado. Não estaria assim nem nesse corte, com essa base cheia assim. E aí, então, não tava 100% sem mega hair. Estava sem a maior parte, sim. Mas uma faixinha, pelo menos, de mega hair ainda tinha. Agora, eu acho curioso por que a Carol não falou que tinha uma faixa de mega hair. Ela brinca bastante com essas coisas de estética. Eu acho curioso ela só ter dito que tirou o mega hair porque o fato de ter deixado um pouco pra preencher as pontas não é nenhum problema, né? Tá tudo bem. Na época, eu até cheguei a ficar em dúvida, apesar de ter feito essa análise, né? De ter pensado assim, não, é impossível tirar o mega hair e tá com o cabelo bem cheio nas pontas, tá com o cabelo com o comprimento bem preenchido. Isso é impossível. Apesar de eu ter feito essa análise que eu acabei de dizer pra vocês que seria impossível a Carol, com as situações do cabelo dela, tirar o mega hair e tá com as pontas assim tão preenchidas, pelo fato dela ser sempre tão transparente, eu procurei uma outra alternativa e pensei mas e se o cabelo dela estava maior, ela fez um corte reto e valorizou assim as pontas, encheu mais e aí os quebrados ficaram mais na parte de cima, só que com a finalização acaba disfarçando aí os danos no geral. Eu fiquei ali com as minhas teorias, então por isso que eu ainda não tinha trazido aqui pro canal também. Nessa época eu recebi a mensagem de um cabeleireiro, que eu não vou expô-lo aqui, tá? Mas é um cabeleireiro assim, muito famoso, é um dos maiores do Brasil, principalmente em relação a mega hair, ele é especialista mesmo. Ele é expert assim, dos grandes, ele faz cabelos de muitas famosas, então ele realmente entende do negócio. E aí eu recebi uma mensagem dele no Instagram, e eu vou colocar o print pra vocês do que ele me falou. Assim que a Carol divulgou a foto, ele me mandou essa foto e falou, não tá sem mega esse cabelo, viu? Tá com um pouco, sim. Jamais ela ia tirar o mega e o cabelo dela estar assim, super cheio. Jamais. Então percebam que ele falou com toda convicção, constelação, que não tem como ela tirar, e tá com aquela base tão cheia desse jeito. Então ele realmente é um dos maiores especialistas em mega hair do país, e até aí em outros países. Olhando ainda por outra perspectiva, constelação, talvez a Carol não quis ser tão específica, porque podia ser um momento de baixa autoestima, ou uma mulher dessa estrela com baixa autoestima. Constelação, apesar de sermos pessoas públicas, nós somos seres humanos, né? A gente tem dias e dias do mesmo jeito. Então pode ser que eu não tava afim, né? Nesse momento. Isso foi em setembro. Só que assim, em outubro, ela já voltou com o mega hair longo e mais preenchido, que é muito mais a cara dela. A mami da Queen voltou com a instalação. Olhem que espetaculoso. O louro global, meus amores, o global é dela, né? Não tem jeito. Ela voltou pro mega hair longo e falou, eu não sei ser básica. E não sabe mesmo e nem precisa. Vem com tudo, Carolina Lima. Palmas pra Carol, faz favor! Olhem a autoestima aí voltando com tudo. Sintam a energia e o poder da Carol de volta ao estilo que ela mais ama. A melhor coisa, né? Você se olhar, se sentir bem. E ela pode usar o mega hair pra manter o mega hair que ela quiser. Isso é ótimo. Só que a realidade, então, do cabelo dela por trás do mega hair, sem nenhuma faixa de mega, sem nada pra preencher as pontas, essa realidade foi revelada recentemente. A Carol passou por mais uma cirurgia plástica, ela deu uma recauchutada. O que já era maravilhoso, ela deixou ainda melhor. Porque ela foi mamãe também. E agora ela sentiu essa necessidade estética e ela foi refazer a lipo e também os silicones. Quando você vai fazer uma cirurgia, qualquer tipo de cirurgia, você não pode ter nada artificial no seu corpo. Extensão de cílios, alongamento de unhas, mega hair, nada. Tem que estar assim, natural completamente. Então, num vídeo da Carol divulgando a clínica parceira da sua cirurgia, ela aparece em alguns momentos com o seu cabelo real completamente sem mega hair. Eu separei esses trechos pra vocês. São trechos assim, bem rápidos. Olhem só, do dia da cirurgia dela. Então, ela chegando ao hospital pra operar e depois ela fazendo as marcações pré-cirúrgicas. Então, reparem o atual cabelo da Carol sem omega. Ela realmente não tem, assim, cabelo no comprimento, volume no comprimento. Tá bem quebrado. A maior parte do volume tá concentrada aí na parte de cima, que é onde ela tem franjão, inclusive. A parte de cima é a parte mais cheia aí. E a parte de baixo, vejam que é bem ralinha, bem batidinha no pescoço, com poucos fios, bastante desfiado também, que é o que mescla bastante quando ela coloca em omega hair. Então, vejam como é uma outra realidade, né? Tá bem diferente de quando ela mostrou o cabelo em fevereiro do ano passado. Só que tudo isso é camuflado quando a diva volta com as suas madeixas. Assim que ela fez a cirurgia, ela já recolocou o mega hair. Inclusive, nessa última sexta, ela fez retoque de raiz, fez manutenção do mega também. Dá só uma olhada. Tô no salão. Terminei agora meu dia de princesa aqui, ó. Retoquei minha raiz, fiz muito tratamento, Mara Kerastase. Qual foi mesmo o nome do tratamento que a gente fez, amiga? Chroma Absolute, incrível. Olha, um belo cabelo macio, brilhoso. Não, uma nova mulher, né? Eu falei que eu cheguei aqui bem patinha feia e agora vai rolar, rolou, né? Uma bela transformação. Ainda fiz uma escova. Eu tô amando essa vida de herdeira, gente. De ficar vindo no salão, lavar o cabelo, hidratar. Achei Mara. Nossa, uma raiz retocada é tudo, né? Me sinto assim, uma nova mulher. Parece que eu acabei de sair da terapia. Estou tão feliz que eu tô com a minha raiz feita, sabia? Terapia, então. Ah, terapia pra mim, isso. Fazer minha raiz. Porque eu cruzei raiz todo dia. Terapia pra ela. A constelação é uma terapia, o que a deixa muito feliz. E essa raiz ficou perfeita, né? Mas espera aí, dona Carol. Pelo amor de Deus. Fazer raiz todo dia não dá, mulher. Mas vocês viram que ela cuida do cabelo, né? Com tratamentos potentes, com querastase, que melhoram, assim, o aspecto sensorial do cabelo. E ajudam a manter os fios na cabeça também, né? Porque pra você colocar mega hair, tem que ter o seu cabelo real ali. Então tem que fortalecer esse cabelo. Mas ela já está há anos com esse estilo. Ela sabe como manter. Ela sabe como ir levando isso. Então que ela continue brilhando com o seu louro global, meus amores. Global. Todo mundo tem os seus truques de beleza. Não é verdade? Qual é o seu? Eu sei que você tem também, viu? E esse truque da Carol é caríssimo. Cerca de 14 mil reais o mega hair dela. É um cabelaço, como diz aí a turma, né? Brinquedo não. Né, constelação? E o que você achou disso tudo, hein? Conta pra mim. Eu sei que muitos da constelação já tinham reparado nessas situações, porque vocês estavam me mandando bastante no Instagram. Nada passa pelos nossos olhos. Não é, meus amores? A estrela continua aqui reunindo tudo pra mostrar pra você. E esse foi o nosso Domingo Curioso de hoje. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo. Obrigada por você estar aqui, pela sua companhia, pela sua audiência e pelo seu carinho comigo. Não esqueça de curtir esse vídeo, inscrever-se no canal e ativar todas as notificações. É sempre um prazer te receber aqui. E você que chegou até esse momento, bora de palavra misteriosa? A palavra de hoje é truque. Cadê os meus truqueiros e as minhas truqueiras, hein? Comente a palavra truque. Pode ser só a palavrinha ou pode ser numa frase bem criativa, falando pra mim o seu truque também. Mas eu quero ver os nomes e os rostinhos de vocês comentando a palavra misteriosa. Participe! Também bora pra vocês em redes sociais pra gente continuar agarradinho por lá. A gente não se separa no quem é. A estrela tá sempre falando lá dos cabelos dela, dando dicas. Tô esperando por você. Ó, juízo nesse carnaval, hein? Curtam, descansem e se cuidem. Fala, amor de Deus, vigia a constelação. Amo vocês de paixão. Muitos beijos estrelados no seu coração. Fica com Deus. Até a próxima, meus amores. Tchau, fui! Tchau, 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 tchau Tchau.